A guarnição da Polícia Militar do município de Alto Garças foi acionada na noite de ontem, quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022, informando de que uma pessoa havia sido vítima de arma de fogo aqui no nosso município. Assim que a Polícia Militar chegou ao local denunciado, a vítima já não se encontrava mais, pois havia sido socorrida por terceiros e encaminhada até o pronto atendimento do nosso município. No local, a mãe e a irmã da vítima estavam exaltadas, querendo acessar a sala de emergência, sendo necessário contê-las. Após a verificação, o médico plantonista relatou que a vítima já chegou na unidade em óbito e tinha três perfurações de entradas, no pescoço, no braço e nas costas. Foi realizada uma varredura no local da residência, onde o fato ocorreu à procura de cápsulas ou qualquer outro objeto, porém, nada foi localizado. Os familiares da vítima no pronto atendimento não souberam informar nenhuma característica do suspeito. A vítima já possuía passagens pela polícia e respondia por tráfico, tentativa de homicídio, associação ao tráfico e furto. A vítima já possuía, associação ao tráfico e furto. A vítima já possuía, associação ao tráfico e furto. A vítima já possuía, associação ao tráfico e furto.